Esta é uma das minhas máquinas eólicas caseiras. Em fundo, a 3 km de distância, está um conjunto montanhoso cujo ponto mais alto está a 1.220 m de altitude. Um dia olhei para a serra e vi os aerogeradores todos parados. É muito raro isso acontecer e por isso decidi ir até lá para ver se era por falta de vento que as turbinas eólicas estavam paradas. Quando cheguei ao alto da serra, vi centenas de turbinas ansiando por um sopro de vento. Afinal, sem vento, nenhuma turbina eólica funciona, seja ela grande ou pequena. Mas eu já subi estas montanhas em dias calmos, sem vento? Também já lá fui com pouco vento e alguma neve? E fui lá com tempestades violentas. Nunca vi por lá o Dom Quixote. Vi sim, vários tons da natureza, qual deles o mais belo. Mas o meu meio de transporte foi sempre o mesmo. Ele não precisa de vento, nem de eletricidade. É amigo do ambiente e é o meu meio de transporte favorito para onde quer que vá. Tchau, tchau.